Olá, meus amores! Como vocês estão? Eu estou ótima e feliz por mais um dia estar com você. É um prazer todos os dias estar aqui e a gente trocar essa experiência. Mas, como sempre, eu não estou só, não. Estou com minha parceira de todos os dias, a professora Josiane Santos. Vamos fazer o nosso olá para ela. Olá, professora Josiane! Olá, professora Iris! Olá, turminha do primeiro ano! Já estou aqui a posto no chat, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só mandar no chat que eu passo para a professora Iris. É isso mesmo, professora Josi! E estamos vivenciando o caderno do Aprender Sempre, volume 3. Estamos na sequência das parlendas. Tivemos uma aula maravilhosa. Beijo para a Eloá, que veio e deu um show aqui, lendo, escrevendo. Então, vocês aí, fiquem bem atentos, viu? Porque hoje vamos ler, pensar e organizar a parlenda. Na minha mesa está cheia. Eu até já coloquei um mini varal para a gente montar aqui. Tem algumas parlendas aqui, a gente vai ler, a gente vai ordenar essas palavras aqui, essas parlendas aqui. E assim a gente vai aprender a ler, tá certo? Porque a gente só aprende a ler lendo, tá certo? Então, vamos lá! Eu não estou só ainda, né? Tem aqui a Miriam, ela aqui, ó. Ela é nosso intérprete de livros e torna nossas aulas bem acessíveis aos nossos alunos surdos. Miriam, muito obrigada. E o sinal da professora Iris Diana é... Então, vamos lá! Fiquem atentos à TV Nova Nordeste, canal 22.2 e ao aplicativo do Educa Recife, que em tempo real você pode assistir a nossas aulas. A produção já colocou aí o QR Code para que você possa acessar esse aplicativo, tá certo? E vir participar das nossas aulas, porque queremos conhecer você. Quem é você? Qual a escola que você estuda? Hum, qual é o nome da sua turma? Você pode estar falando isso para a gente aqui e também participando das nossas aulas. Você conhece alguma parlenda? Hum, a gente já trabalhou várias aqui. Eu quero saber se você gosta de alguma, tá certo? E também você pode acessar o YouTube do Educa Recife. Então, não tem desculpa para acessar as aulas do Educa Recife. E o que aprenderem? Ainda tem, né? Fique por dentro do horário. Qual é o horário que passa nossas aulas? Na TV Nova Nordeste, passa a partir das 7h30 até as 8h30, as aulas do primeiro ano. E a tarde, a reprise é das 14h às 15h. Então, a criança que está na escola agora pode assistir pela TV a tarde, das 14h às 15h, tá certo? E o que aprenderemos hoje? Hum, hoje vamos ler parlenda. Já viram aqui o livrinho das parlendas? Já viram que aqui tem parlendas, não é isso? Olha aqui o nome parlenda. E a gente está tentando montar um varal. Então, eu organizei aqui um mini varal para que a gente possa escolher algumas parlendas que eu vou tirar aqui da lata e montar aqui. E depois a gente vai organizar, tá certo? Então, vamos lá. Professora Josi, a senhora gosta de alguma parlenda? Quer recitar alguma parlenda antes de começar? Eu gosto sim, mas a parlenda que eu estou pensando, eu já vi que ela está aí. Aí eu posso recitar ou não? Pode sim. Meio dia, eu acho que é porque eu gosto muito de comida, né? Meio dia, macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Eita, eu também gosto muito dessa parlenda. Eu não sei porquê. Será que é por causa da comida também, professora Josi? Eu acho que é por causa da comida. Mas eu sempre gostei, né? Porque assim, eu brincava com as rimas. E tem uma de um animal também, que eu gosto que só. E meus meninos, quando eu cantava na escola, também amava. E a gente até fazia uma brincadeira de fazer silêncio. Eu vou dizer ela para a senhora agora. É assim, ó. Vaca amarela, babou na panela. Quem falar primeiro, come toda a baba dela. Eca! Aí fazia o silêncio. Quem falasse primeiro na brincadeira, ia beber a baba da vaca. E os meninos ficavam em silêncio. Era maravilhoso e divertido. Então, vamos lá, porque hoje tem muita parlenda aqui. Olha aí. Pegue seu material. Separa aí teu caderno, teu lápis, tua borracha. Para quem sabe até escrever alguma palavrinha das parlendas, né, professora Josi? Porque como eu sempre digo, a gente só aprende a escrever escrevendo. Então, aproveita que a gente vai ler e pega aí uma palavra e escreve no caderno. Para ficar bem registrado da nossa aula de hoje, tá certo? Olha aí. A nossa primeira parlenda é uma que a gente já começou a escrever, não foi, professora Josi? Isso mesmo. E a gente ainda vai corrigir essa parlenda, viu? A gente colocou lá no papel, tá? No caderno de vocês também? Hum! Então, vamos ler comigo. Tem aí uns números, não tem, professora Josi? Tem, vários números. Qual será essa parlenda? Tem um, dois, um... Ah! Até o Nau já falou essa parlenda aqui, não já? Falou. Então, vamos lá comigo. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Olha aí. E a gente vai percebendo a rima quando a gente vai lendo, tá certo? Então, fica bem atento aí, ó. Um, dois. Estamos aprendendo os números também, não é isso? Também. E uma sequência, porque eu começo. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro. Feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito. Comer biscoito. Nove, dez. Comer pastéis. Olha aí. Eu gosto dessa parlenda também. Vamos ver outra? Olha aí. Já descobriram pela imagem qual é a parlenda que está aí escrita? Hum, tem um fogão, tem uma panela, o fogo está ligado e tem uma macaca. E aí? A macaca Sofia. Hum, então vamos lá. Meio dia, macaca Sofia, panela no fogo, barriga vazia. Olha aí. Dia, Sofia e vazia estão rimando, não é isso, professora Josi? Isso mesmo. Vamos ver outra? Olha aí. A casinha da vovó cercadinha disse pó. O café está demorando? Com certeza não tem pó. Hum, quais são as palavrinhas que rimam aí nessa parlenda? Eita, vou repetir e pensa aí em casa, tá certo? Porque daqui a pouco eu vou revelar. A casinha da vovó cercadinha disse pó. O café está demorando? Com certeza não tem pó. Hum, descobriram? Vovó, cipó e pó. São as três palavras que rimam nessa parlenda. E essas duas parlendas que a gente leu, está aqui ó, nas minhas fichinhas. Eu vou pedir a professora Josi, pra vir me ajudar aqui a organizar essas parlendas. Que a leitura aqui, eu não tô conseguindo ler, tá? Tá uma linha na outra, tá tudo troncho aqui. Então vamos começar. Tá aqui no slide, a casinha da vovó. A gente vai procurar. Primeira frase que tá aqui ó. O café está demorando. Não é essa a primeira frase, é? Não, a primeira frase, como a gente já viu no slide, é a casinha da vovó. Eita, a casinha. Então vamos procurar essa frase, a casinha da vovó? Vamos sim. Olha aqui, aqui não é que a gente já viu, que o café está demorando, né? É. Aqui também começa com C. É. Cercadinha de cipó. Também não é isso, né? Não. Hum, a gente já sabe que vai começar com a letrinha A, né? Com a letrinha A. A casinha. Então, será que é a terceira? Eu acho que é, porque é a única que começa com a letrinha A. Hum, olha aí. A casinha da vovó. Então vamos pegar ela e colocar aqui na frente. Aí já vou descer aqui que a gente já vai organizando, né? Isso mesmo. A casinha da vovó. O café está demorando. É essa agora? Não. Hum. Se eles prestaram bastante atenção no slide, ele vai ver. Boa ideia, professora. Olha aqui. A primeira frase a gente já colocou lá, né? A casinha da vovó. Então a segunda, ó. Cercadinha de cipó. E aí? Onde é que está a cercadinha de cipó? A gente já viu que aqui não é? Não é que aqui já começa com o O. Não é isso? Então, é a terceira, professora Josi? Eu acho que é. Vamos levantar para mostrar, assim, né? Olha. É isso mesmo, é isso. Cercadinha. Então vamos botar aqui. Desce. E agora? Será que organizou? Eu acho que sim. Hum. A casinha da vovó. Cercadinha de cipó. O café está demorando. Com certeza não tem pó. Eita, agora, ó. Eita, a professora Josi me ajudou. Mas vamos lá para a macaca, não é isso? Ô, meu Deus. Cadê? Deixa eu voltar o slide da macaca. Olha aí. Olha aí. Começa com meio dia, não é isso? Meio dia. Então, vamos ver aqui, ó. Macaca. Sofia. Não pode ser essa? Não é. Então, começa com meio dia. Começa com o tempo, não é isso? Isso. Meio dia. Meio dia começa com me. M e E, não é isso? É. Então, tá fácil, não tá, professora Josi? Fácil, fácil. Deixa eu tirar aqui, que a gente vem para cá e olha direitinho. Ó, aqui, ó. Essa segunda, não é isso? Isso mesmo. Meio dia. Olha aí. Então, já vou puxar e botar na frente. Essa é a primeira parte da frase. Olha aí. Meio dia. Macaca. 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 Sofia. Barriga vazia. Barriga vazia. Panela no fogo. Eu sei. Tem alguma coisa estranha aí. Tá certo, professora Josi? Eu acho que não. Olha aí. A produção colocou aí no slide para as crianças perceberem em casa, não foi isso? Isso mesmo. Olha aí. Meio dia. Macaca. Panela no fogo. Barriga vazia. E se a gente observar, aqui, barriga vazia, tem um ponto final que está dizendo que terminou, não é isso? Isso mesmo. Então, essa frase daqui, barriga vazia, nem combina com a par lenda, não é isso? E é a última frase porque está o ponto final. Isso mesmo. Então, a gente agora vai trocar, não é isso? Isso. Pegar essa frase aqui e botar para cima. E essa para cá. Olha aí. Panela no fogo. Barriga vazia. Vamos ler? Meio dia. Macaca. Panela no fogo. Barriga vazia. Olha aí. Obrigada, professora Josi, por ter me ajudado. Porque estava tudo desorganizado aqui, não foi isso? Isso mesmo. Aí, vamos voltar agora para o Zerlade para ler outras par lendas, tá certo? Olha aí essa. Lembra dessa, professora Josi? Lembro dessa. Essa foi a que a gente trabalhou na última aula, não foi isso? Foi. Que ela até escreveu a primeira frasezinha. E a gente vai concluir em outra aula, tá certo? Tá certo. Salada saladinha. Bem temperadinha. Com sal, pimenta. Fogo. Foguinho. Fogão. E vocês brincam pulando corda, não é isso? Isso. Por isso que eu botei nesse slide aí as crianças pulando corda. E a gente vai fazendo o movimento. Já está trabalhando um pouquinho de educação física, de atividade física, que ajuda no corpo, não é isso? Isso mesmo. Vamos ver. Será que ainda tem mais aqui no slide? Olha aí. Não. Então, no meu pote aqui, tem algumas parlendas que a gente vai escolher. Tá certo? Eu vou puxar. Elas estão pequenininhas porque a gente não tem uma sala de aula aqui. Não é, professora Josi? Isso mesmo. Aí eu peguei, ó, o negocinho aqui do computador, fiz um varalzinho e a gente vai colocar aqui as parlendas. E as parlendas que eu vou puxar aqui, ela está com imagens também. Então, ó, vamos ver. Porque a gente vai escolher, tá, professora Josi? Isso. Olha aqui, ó. Vaca. Ó, desenho da vaca. Ó, aí. Amarela. Babou na panela. Quem falar primeiro, come toda a babadela. Eca. Olha aí, tá vendo? Vou colocar aqui porque a gente vai escolher, tá, professora Josi? Agora eu vou puxar outra. Eita. Que também está assim. Olha aqui, ó. E aqui já é outra versão do meio-dia, viu? Veja. Meio-dia, macaca. Ó, a figura da macaca. Assobia. Panela nu. Fogo. Barriga vazia. Hum. Essa eu não conhecia. Tá vendo? Essa já é outra versão da... Que a gente tem aqui. Vou puxar outro, tá? Eita. Ah, olha aqui. Sol e chuva. Tá vendo o desenho da chuva aí? Casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. A senhora já brincou muito com essa parlenda, não já? Já. Agora eu conhecia uma outra versão. Qual era a versão que a senhora conhecia? Mostra ela aí de novo. Sol. Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento de roxinol. Oh, não era do espanhol, né? Não, roxinol. Eu não conhecia essa. Eu conhecia essa daqui. Porque quando eu era pequena, eu brincava muito com essa. Quando tinha sol e chuva, aí eu ficava... Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento de espanhol. Não conhecia do roxinol. Não conhecia com roxinol. Como a gente vai modificando. E assim, tem versões diferentes. Então, a parlenda é sempre bom, porque a gente sempre aprende mais alguma coisa, não é isso? É a mesma coisa do... Lá de trás daquele morro, tem... Passa a boi, passa a boiada. Só não passa o seu Francisco com a calça remendada. Aí depois já tem a versão da menina de cabelo... De trança cacheada. Cacheada. E a gente viu esses dias, não foi isso, professora Júlia? Isso mesmo. Será que ainda tem aqui? Passada. Foi isso mesmo. Será que ainda tem aqui? Hum, tem sim. Tem uma também que eu usava muito quando era pequena. Escutava muito. Olha aqui. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Olha a menininha. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Está vendo, professora Josi? A senhora lembra dessa também, não lembra? Lembro, mas eu lembro assim, porque eu acho que em tudo que vai passando de geração em geração, termina a língua, fica travando. Aí eu escutava batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Como a batata tivesse se esparramado pelo chão. Eu também. Mas aí é espalha a rama. Toda a vida eu pensei que fosse isso também, professora Josi. Mas depois agora, quando o professor aqui começa a pesquisar, aí eu vejo que é espalha a rama pelo chão. Mas eu acho que isso deve ter sido por causa da variação linguística de uma pessoa para outra, aí vai passando de geração em geração, aí cada um fala de um jeito diferente. É isso mesmo, professora Josi. Porque os textos populares, como quadrinhas, como canções populares, tem essa variação linguística de lugar para lugar, de região para região. E eu vou puxar a última aqui. Galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando, feito pipoca. Olha aí. A galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando, feito pipoca. Está vendo? Tem essas daqui. Eu tenho quatro pregadores, professora Josi. A gente vai ter que escolher para colocar aqui. Tem a da vaca, tem a da macaca sobia, tem a da galinha choca, tem o sol e chuva e tem a batatinha. Me diga aí uma para eu colocar aqui, que eu vou escolher uma também. A da galinha choca. A galinha choca, olha aí. Então, a gente já escolheu a primeira para botar no nosso varal. A galinha choca, olha aí, ó. Aí vai fazer assim na escola também. Muitas crianças vão escolher, né, professora? E vai colocar no seu varal. Agora, a gente vai... Vou escolher outra. Eu vou escolher a da vaca amarela, que eu amava brincar com meus alunos. Vaca amarela, babou na panela. Quem falar primeiro? Bebe toda a vaca dela, eca. E agora? Tem mais duas para a gente escolher. E aí? Tem a meio-dia, macaca sobia, panela no fogo, barriga vazia. E tem sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. Chuva e sol. E tem ainda batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Essa daí. Menina, essa? Essa. Olha aí. E agora, eu vou colocar meio-dia, macaca sobia, que a gente organizou aqui. Vou deixar a chuva e sol. Embora eu goste muito da chuva e sol. E é isso que vocês irão fazer aí com seus amiguinhos. Escolher parlendas para montar o seu varal. Veja como o varal ficou bonito. É pequenininho. Poderia ter mais, não era, professora Josi? Então, revisando. O que aprendemos hoje? Lemos algumas parlendas. Selecionamos mais parlendas para o varal através da leitura. Lemos e observamos as frases para colocar em ordem no texto fatiado de duas parlendas. Agora, pare, pense, pegue o seu material para fazer o desafio. Olha aí. Escolha algumas parlendas para compor o seu varal de parlendas. Então, está escrevendo? Está fazendo isso na escola? Escolhe aí, está certo? Eu vou ficando por aqui e dizendo, você, a raça. Sem você, não existiria o Educa Recife. Vai se despedir, professora Josi? Vou sim. Tchau, crianças. Até a próxima aula. Fica aí ligadinho que tem aula de matemática. Tchau. Beijo no coração e até a próxima aula. Fica aí, que a aula vai ser muito boa. Fica aí, que a aula vai ser muito boa.